E aí, galera, aqui é o Palakukotoro, e eu queria fazer um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Vamos aí no nosso investigador criminal, baseado em ficção científica, item apegado de Lovercraft, nosso Sherlock Holmes, o Desperto. É, vamos aqui olhar as configurações aqui, voltageando em Full HD, tudo no alto, menos processamento, qual é o processamento, porque isso só pesa o seu processador, sem necessidade. E, tá beleza, vamos lá. Estou dando esse jogo pela primeira vez, vai estar legendado em POTOR XBR. Temos que nível de dificuldade, temos Jovem Detetive, Mestre de Dedução, Itmicroftes. E aí, vou deixar um Jovem Detetive. De boas, temos capítulos aqui, e temos novo jogo, foi em novo jogo. E aí, vou deixar um Jovem Detetive. E aí, vou deixar um Jovem Detetive. E aí, vou deixar um Jovem Detetive. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O que você estava fazendo? Ele quase matou você! Eu não... Você está certo. O que você está fazendo? 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 rápido tá é um ritmo devagar ele vai na pegada dos livros está então não fique com pressa achando que o jogo tem que ser de flash não tá e ele vai ter essa pegada de creche porque ele vai ter aquela pegadinha de mistério de horror então isso a gente vai evoluindo mediante que a gente vai descobrindo as coisas no ao decorrer da história do jogo como que o jogo é por capítulos né então ele ele vai ter partes que vão ser mais agitadas partes que vão ser mais investigativas mas em geral é nesse meio não tem nada aqui beleza deixa eu vim temos aqui como jogar tem bastante coisa os balas mental evidências concentração né imaginação a fechada 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 não olhe para mim se você quiser a notícia você vai ter que ter suas mãos secas se você vier uma das minhas drafts por favor deixe-la na caixa se eu sou honesto parte de mim vai gostar de assistir você por enquanto ele aqui não corre tá Ah, não? Deixa eu ver se eu consigo, o que a gente tem aqui, a gente tem as notícias, temos livros, aqui temos o mapa, né, e aqui temos as roupas, né. Ah, essa aqui, clássica. Eu sou mais esse estilo seu aqui, peraí, vamos em chapéu. Temos bigode. Hum, vou deixar sem mesmo. Hum. 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 Ah, pode ser... Hum. Hum. Tá, vamos ver o que a gente tem aqui. Não dá para interagir, não dá para interagir. Por enquanto é só. Então deixa eu ver se eu consigo fazer alguma melhoria gráfica aqui. ver se tem alguma outra coisa aqui que eu não... Hum. Um bugzinho leve do jogo, né. Beleza, agora podemos correr. Tá, deixa eu ver... Hum. Hum. Tá, vamos marcar aqui evidência. Podemos classificar também, mas por enquanto não está liberado. Se eu sou honesto, parte de mim vai gostar de assistir você viajar através do buraco. Parece que é só justo depois do que você fez com a Flávia. Tá, vamos ver aqui no mapa pra onde que a gente vai. Tá, liberamos o Fresh Travel. Bom, eu tenho que procurar aqui a lixeira. Se eu sou honesto, parte de mim vai gostar de assistir você viajar através do buraco. Parece que é só justo depois do que você fez com a Flávia. Tá, eu estou tentando lembrar onde é que era o Fred que nós estávamos. Vamos lá. Se eu sou honesto, parte de mim vai gostar de assistir você viajar através do buraco. Parece que é só justo depois do que você fez com a Flávia. É essa aqui, eu estou procurando. Essa lixeira que você está querendo. E eu não vi lixeira. Sai, meu jogo. Sai, sai. Esses jogos de investigação, galerinha. Ele exige muito interpretação, tá? Então, como que eu não sou muito acostumado a jogar jogos assim. Então, eu fico um pouco perdido. Um pouco perdido, mas é tudo questão de se adaptar. Se vocês perceberem, ele está com um batimento cardíaco. Esse batimento cardíaco é a localização das evidências, tá? O que é que você está com um batimento cardíaco? Você foi errado, Dr. Watson. O papel foi, verdade, deusado, mas não como você apoiou. É o bão de pó. Você vê, Watson? A conspiração é verdadeira. Alguém tentou me pôr. Pôr a pôr? Você? É isso que é maldito. A gente tem duas interações aqui. Não é o que me passa, senhor. Então me diga, você viu alguém que estava surpreendente na minha porta este dia? Hum, como o cara com a sua nua? Precisamente. O que você conhece? Eu conheço o valor de um milho. Dr. Watson. Claro, agora eu posso dar o dia. Can você descreve o cara? Ele estava carregando muitas boas. Up to his chin, eles estavam. Ever heard of a well-read assassin? Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there was a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. All right. You earned your shilling. That would be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Beleza. A gente tem a nova perguntas aqui. Descobrimos outras evidências aqui. Beleza. Liberamos mais marco de evidências. Beleza. 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 Tem mais um? Beleza. E observação. Vamos lá. Beleza, a gente interligou os casos aqui. Como que a gente interligou os casos? A gente tem uma probabilidade maior de descobrir o que está acontecendo. Tá. Beleza, vamos... E aí, o bairro do Sr. Holmes? Sim, o Barnes tem os seus perigos, mas ele também tem os seus perigos. E cada pai sabe que é parte do jogo. Tá, aumentamos o nosso nível de evidência aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui essa... Palácio mental, né? Tá, entendi. Vou explicar pra vocês aqui. Tá, esse palácio mental é pra gente juntar as evidências no nosso cérebro aqui e... Descobrir o que está acontecendo. Ele é um investigador. É um investigador criminal. Então ele vai buscar peças pra se encaixar na sua investigação. Então, cada peça que a gente investigar, a gente vai montar esse esquema. Nesse meio tempo também a gente vai ganhando experiência também, tá? Beleza. Beleza. Agora. Tá, agora vamos visitar esse Kim. Desvenenador de Ornal. Vamos ver onde é que é essa esquema de jornal aqui. Então, galerinha, tipo assim. A cada caso que a gente monta. A gente monta o caso com uma evidência. Com diálogos. Com provas. É... Observando... Objetos. Livros. Páginas. É... Requisitos de... De coisas. Então... Não. Parece ser para mim. Não. Pelo menos cair, mas parece ser uma escolha de design. A CIDADE NO CREDIRAS Eu estava fazendo muitas coisas na minha idade, para mim e... É um bom prazer. Mas não é melhor risco deixar essa questão ignorada, não acha? Você sabe algo sobre isso? Eu não acho que nenhum aqui sabe a resposta. Você deveria perguntar alguém de outro. Beleza, acrescentamos aí um novo caso. A gente tem uma visão de logo alcance para localizar certos itens de interação, e a gente tem esse tipo de localizador aqui ó, ele não é infinito tá galerinha, então ele demora um tempo para recarregar, para depois vocês usarem. Da venderagem é que você? Não dá, agora tem que achar essa livraria, e deixa eu ver aqui um novo caso aqui, tá, bem vindo a caça. Deixa eu ver aqui, por enquanto só posso mexer nesse né, tem que até a livraria ali. O que eu me disse galera, esse jogo é bem interpretativo, então esse jogo vai ter muita, muita, mas muita leitura, então a sua interpretação vai ser muito importante tá. Aqui é a casa, a casa. A casa, a casa, a casa, a casa, a casa... Tá, a gente vai ter também esse esquema aqui, ó, de ponto de observação em NPCs, tá? Então, o macete é escutar o barulho do coração para localizar, tá? Tá, instinto de jornal. Eu, esse aqui, eu acho muito interessante, Guilherme, que isso aqui lembra muito o Batman Arkham, todos os Batmans, né, porque esse esquema de investigação. É, um esquema aqui também, galerinha, que a gente, essa movimentação, ela é um pouquinho complexa. O que acontece? A gente tem o direcional, ele vai um pouquinho para o lado, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. E a câmera, ela vai para cima, vai para baixo, ela também vai um pouquinho só para a esquerda e para a direita, mas não muito. Então, você tem que equilibrar as duas. Beleza, a gente pegou as percepções aqui, do que a gente observou dele. Ele tinha tinta, tinha salto, apoiou fortemente a perna direita e está com olheiras, tá? Pode ser, a gente vai deduzir aqui, ó. Ele foi vítima de chantagem ou viciado no trabalho. Então, e se confirmar o retrato aqui, o que a gente vai meio que julgar o que ele é. Como investigador, esse é o trabalho dele, ele vai fazer isso. Então, a gente tem ali, ó. A gente... Eu acho que ele foi vítima de chantagem. E aí, ó. a palavra. Ó, por Deus, por Deus. Quem... quem vai lá? Sherlock Holmes. Agora, por favor... Mr. Holmes. Eu não vi você. Você quer me responder algumas perguntas? Eu gostaria, mas eu estou muito bem com a trabalho. Como vamos reschedular em um mês ou dois? Venha agora, Mr. Barnes. Irmãos, isso vai só levar um momento. Muito bem, dentro da árvore, com... com importantes coisas. Para ajudar você a qualquer livro, só... ...não ter a pagar mais tarde. Eu confio, Mr. Holmes. Barnes não parece como ele próprio. Por que ele está fazendo isso? Você está perguntando as perguntas, Doctor. Vamos encontrar uma maneira de coaxar ele. Então, Barnes tem um dog agora. Quem é um bom filho? Barnes sempre foi um pouco estranho, mas isso é não característico, mesmo para ele. Ele tem uma pegada também do Viper, galerinha. Que... no Viper, se vocês viram esse vídeo aí no meu canal. Ele é um vampiro, né? E tem essa pegada de investigação também. O que é? O que é o melhor view que Londrina tem que oferecer. No idioma dos agentes secretos de Mycroft é um signo. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Ok, let's go to the forest. Let's go to the forest. Let's go to the forest. But let's go to the forest. This one is complete. Let's go to the forest. Pra gente conseguir Interligar os casos aqui A gente vai ter itens A gente vai ter observação A gente vai ter documentos E depoimentos, tá? Vou ligar depoimento aqui É bem simples, tá, galerinho? Aqui vai estar esfera azul Azul com azul Verde com verde, amarelo com amarelo Tá, deixo aqui Investigação Beleza Mais uma investigação, então vou voltar ali Mais um E documento Sempre que vocês quiserem Vocês podem pegar aqui e vir ler Tá, no caso de dúvidas Vou querer aprender um pouco mais Do jogo Aqui vai ter ajuda também, tá, galera? Então É só pegar Dar uma paradinha Dar uma lida Beleza Beleza, vamos Observação Observação Triste do esclarecido Então tem que juntar Mais um pouco Vou usar simples Pro senso Tá, galerinha Basicamente isso aqui é um localizador, né? Beleza Beleza Vamos pro... Investiga mais coisas Aqui Como diz, galerinha É um jogo Um pouco lento Devagar, tá? Marcar mais uma evidência Um pouco lento Um pouco lento Um pouco lento Não, vamos lá Watson, pense. Vamos aqui no palácio mental. Ainda tá faltando mais coisas ainda. Preciso de documento e depoimento. Documento e depoimento. Tá, já sei onde eu vou arrumar depoimento aqui. O vento é um pouco estranho, não é? Para ser honesto, minhas flores podem usar a chuva. O vento é um pouco estranho. 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 É um pouco estranho. O vento é um pouco estranho. A meia a gente vai beber com a um pouco estranho. Antes de dar a gente, a gente vai usar a chuva de um pouco estranho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Está faltando uma evidência aqui. Vamos lá. Beleza, vamos para as minhas 3 de evidência. Beleza. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não.